Música Me dê sua mão. Agora feche os olhos e não abra. Não vou. Você confia em mim? Confio. Agora abra os olhos. Estou voando. Porta, muito bom, parabéns. Nota 10 para a atuação. O que vocês acharam de reviver essa cena? Uma das mais românticas do cinema. A mais romântica do cinema, né? Uma emoção, assim, foi emocionante. Adorei. É o seu Jack e ela é sua Rose. Com certeza, só não pode deixar afundar, né, esse riozão aqui, né? Você não vai deixar não, você vai dar uma beiradinha para ele. Não, cabe os dois, cabe os dois. Tudo de bom para vocês, viu? É um cenário romântico demais, não é? Está na beira do Alagoaia, com o bolzão. É a paisagem mais linda de Goiás, né? Não tem como. É o lugar mais lindo aqui. De jeito não. Rapaz, o riozão desse aqui, vou falar para você, não perco nem um ano. Todo ano nós estamos aqui. Inspira demais, não é não, os casais apaixonados? Ainda mais a gente que é publicitário. Tem que ter uma inspiraçãozinha de vez em quando fora da cidade. Está tudo muito lindo. Mas que tal um pouco de aventura? Araguaia com solzão, rima com diversão. Além de nadar, pescar e contemplar, é possível fazer muita coisa massa nas águas do nosso rio. A gente começa nosso rolê com um passeio de disco, saindo da praia do Cavalo 1. Pessoal, vocês querem com emoção ou sem emoção? Com emoção. Com emoção, então vamos lá. Renan, irmão, eu não sei o C, mas eu não estou conseguindo nem segurar o microfone direito, os braços tudo doendo. Está tudo doendo, meus braços doendo assim para poder segurar, mas foi muito divertido. Aqui está demais a galera do brinquedo aqui. Vale a pena? Vale muito a pena, recomendo, aprovado, me diverti bastante. Espera a próxima vez, na próxima temporada eu estar aqui presente para poder presidiar. Pedrinho, me diz uma coisa. Quanto que custa essa brincadeira aí? Aqui o passeio com a gente, qualquer brinquedo, 30 reais por pessoa. Com emoção, sem emoção, do jeito que a galera quiser aqui, a gente faz o passeio. Olha, não vou te pagar agora não, porque quem vai pagar esse passeio aí vai ser o Lolo, o Loares Ferreira. Então fechou, Lolo. Vou estar aguardando, vou passar o número do pico aqui para o menino, depois você manda na conta lá para nós. Já que não sou eu que estou pagando, bora dar uma voltinha de catamarã? Convidamos moradores de Aruanã que ainda não tinham tido essa oportunidade. O Reginaldo, estão dizendo aqui que você é o véio da lancha? É, o cabelo branco, né, Divino? Cabelo branco, já pegamos a fama aí do véio da lancha, é isso aí. Ó, para quem não sabe, explica qual que é a diferença de um catamarã para um barco. O catamarã, ele tem duas quilhas, o que diferencia uma lancha do catamarã, que a lancha é o único bloco, né? E o catamarã, ele já vem com duas quilhas separadamente, uma da outra. Então é o que define, distingue uma embarcação da outra. É uma embarcação de passeio de grande porte. E esse aqui chama Galo do Araguaia? É, esse aí é um grande amigo nosso que batizou o barco como Galo do Araguaia aqui. E ele é todo estruturado, estou vendo que tem sonzeira, tem freezer ali, explica para a gente o que tem aqui no catamarã. Divino, esse é um barco todo preparado para receber o turista, nós estamos... Para quem? Daqui em Aruanã nós temos os barqueiros, os guias de pescas, né, que fazem as pescarias, temos os barqueiros que levam o pessoal para os acampamentos, e nós temos um barco para o pessoal passar o dia com churrasqueira, freezer, muito som, muita diversão. Então para quem quer fazer um passeio, deslizar pelas águas do Araguaia e passar um dia bacana, é aqui no Galo do Araguaia. Parece que tem até banheiro. Tem banheiro, churrasqueira, tem quarto, freezer, gerador, muito som, muita festa. Dá para ir parando em alguns pontos do rio, para o pessoal contemplar, tirar foto? Sim, a gente faz o passeio, para em ranchos, bares, restaurantes, pontos de pesca, tem muito lago bonito que dá para parar, para o pessoal nadar. O passeio realmente vale a pena, é muito bom. É o dia todo então, né? Quanto que custa o passeio desse aqui? O valor da diária do catamarã hoje está em R$ 3.500,00, incluso o barco e piloto. O dia inteiro, das 8 da manhã às 6 da tarde. Você ainda sente aquela emoção, aquele prazer de estar fazendo esse passeio? Eu imagino que tem muitos anos já que você faz isso, como piloto, mas dá para aproveitar e curtir também? Sim, sim, eu adivinha. Eu vim para cá já tem 15 anos e vim por ser amante do rio Araguaia. E a gente não deixa, cada dia que chega aqui, de admirar o pôr do sol, de admirar essas águas, essas praias. Realmente, Aruanã, Araguaia é apaixonante. E se a gente testasse os conhecimentos dos passageiros com um jogo de perguntas e respostas? Pode ser? Ó, vai começar o quiz do catamarã. Tem uma perguntinha para você. Qual é a origem do nome catamarã? Catamarã. A, origem indígena. B, origem portuguesa. Ou C, origem asiática. Origem indígena. Errou! Origem asiática. Catamarã é do Sri Lanka. Ah, não sabia. Bom, agora eu fico sabendo. Dessa vez, agora eu fico sabendo. Qual é a capacidade do catamarã? A, 15 pessoas. B, 25 pessoas. Ou C, 35 pessoas. Ó, tem gente soprando ali, ó. 15 pessoas. Você está certa disso? Acho que sim. Acertou! 15 pessoas e estamos em 15 pessoas aqui. Perguntinha para você. Qual velocidade máxima o catamarã pode atingir? A, 20 km por hora. B, 30 km por hora. Ou C, 60 km por hora. 30 km por hora. Acertou! Só que a gente anda a uma velocidade de 20 km por hora, porque é um passeio mais tranquilinho. Mas você acertou. Pode atingir 30 km por hora. Qual é a extensão do Rio Araguaia? A, 1.000 km. B, 2.600 km. Ou C, 7.000 km. B, 2.600 km. Tem certeza? Mais ou menos. Não medi não, mas... Você não teve a oportunidade de estender um treino aí não? Não, não. Só até o bico do papagaio. É grande, é grande. Acertou! 2.600 km de Rio Araguaia. Parabéns. Valeu, obrigado. Ó, e tem a parte de cima também, viu? Aqui em cima é onde o pessoal vem tomar sol. Ó, vamos ver como é que é aqui. Tem aqui, ó, o banco pra sentar, ficar de boa, fazer aquela selfie. Dá pra estirar também a canga aqui, ó. Passar aquele bronzeador. Claro, sempre com muito protetor solar. Estrutura muito bacana, viu? Tem os corrimões aqui, ó, pra segurança do pessoal. Dá pra aproveitar demais o Araguaia nesse catamarã, viu? Ô, Poliana, você já viu algum boto aí? Não, por enquanto não. Você conhece a lenda do boto? Também não. Não? Não. Dizem que o boto, ele seduz as mulheres solteiras. Ó, então eu tô desclassificada. Você é casada? Casada. Cadê seu marido? Tá em Goiânia, trabalhando. Tá trabalhando e você é aqui descansando? Tô aqui com as crianças. Gente, ó, a Adriana Garcês é a blogueira aqui do Araguaia, é isso? Isso, com muito prazer, com muito carinho, assim, o pessoal me recebe com muito amor. 13 anos morando dentro de Aruanã, trabalhando com divulgações nos comércios, ajudando o pessoal a crescer, porque eu sou apaixonado. Como eu falo, Aruanã pra todos, Aruanã de todos. E aí você mostra Aruanã, o Araguaia, as nossas belezas naturais pro mundo inteiro. Pro mundo inteiro, a gente, eu trabalho junto com a nossa secretária de turismo, Priscila Godói, e ela leva eu pra Brasília, São Paulo, e a gente leva tudo de Aruanã pro outros municípios, outras cidades, e a gente faz muito sucesso, porque o pessoal daqui, ele acolhe a gente com muito amor e carinho. E a Record sempre tá presente nos nossos corações, porque é um lindo trabalho e vocês tá de parabéns. Então vamos dar tchau pros nossos amores, nossos seguidores? Ah, tchau meus amores, meus seguidores! Tchau meus amores, meus seguidores! Ó, e tem essa molecadinha também que veio aproveitar aqui o passeio de Catamarã. Qual que é seu nome? Jordana. Quantos aninhos? Oito. Essa aqui eu sei que é a Maria Clara, olha ali pro pessoal te ver, Maria Clara, ó. Quantos aninhos você tá fazendo? É seu aniversário hoje. Seis. Seis aninhos? Parabéns pra você, viu? Obrigada. Como é que tá sendo passar seu aniversário assim, ó, no meio do Rio? Legal. Tá divertido? Tá. Tá? Daqui a pouquinho a gente vai cantar parabéns pra você, tá? Tá. E você, como que você chama? Quantos anos você tem? Meu nome é Esther e eu tenho 10 anos. O que você tá achando desse passeio que a gente tá fazendo hoje? Muito legal e faz um tempão que eu não vou passear de Rio. Parabéns pra você, desejar a carinha, Muita vida, muita felicidade, muitos anos de vida. Que bom! A festa tá muito boa. Mas o sol já começa a se despedir. E a gente também. Amanhã tem mais diversão no radar. Segundo dia em busca de diversão aqui em Aruanã. E hoje nós vamos atravessar pra Praia do Índio, pra uma série de atividades de recriação oferecidas pelo SESI, né, Nego? Exatamente. É uma série de recriações oferecidas pelo Hotel do SESI, né? Nós temos ali uma praia montada, especialmente, não só para os nossos clientes do SESI, mas pra todos que querem vir aqui pro Rio Araguaia, pro Aruanã, se divertir. Nós vamos ter ali brincadeiras de recriação, como futebol, futebol de areia, vôlei de areia, peteca, queima na água, algumas atividades, né, como ontem nós fizemos também castelinhos, competição de castelinhos de areia com as crianças e várias outras atividades ali, inclusas na nossa programação diária. Então bora? Bora lá! Ô, Neco, estão me dizendo ali que seu apelido aqui é Sossego do Papai e da Mamãe. Enquanto os pais descansam, você tá aqui olhando as crianças. Estão fazendo aqui castelinhos de areia. Isso, é uma brincadeira mais lúdica pra trabalhar a mente deles. Enquanto os pais pegam o sol, uma praia, né, se divertem. Eles vêm aqui, brincam com a gente, ficam tranquilos, dá um pouquinho de paz e sossego pros pais, enquanto eles ficam aqui, né? Eu quero ver quem que vai construir o castelo mais alto, hein? Vamos ver? Ontem nós tivemos a competição, o pessoal participou, brincou, tivemos brindes, né? E todos eles brincaram, né? Hoje eles estão mais tranquilos, mais ilex, né? Ô, Neco, você falou que ia ser uma construção simplesinha. Rapaz, construíram quase um hotel do SESI aqui, tem até piscina dentro. Quase um hotel do SESI, tem até piscina aqui. Eles fizeram uma arquitetura, uma parte de arquitetura maravilhosa, né? Olha, a imaginação deles vai além do que a gente espera sempre. Virou um resort lindíssimo. Virou um resort maravilhoso, né? Com piscina, com área de lazer, com torre, maravilhoso, hein? Ô, Pedro, você que é o engenheiro responsável pela obra aí? Sim. Sim? Aham. E você projetou esse resort aí pra receber quantos hóspedes? Uns 90. 90? Mas assim, é só aposento de luxo, né? Aham. 90 pra ficar assim, na tranquilidade, com conforto. Rio embutido, tem uma piscina gigante, piscina olímpica, tomou água. Como é que tá sendo esse jogo aqui sem juiz? Porque o juiz é o Neko, o Neko foi ver as crianças? Maravilhoso, aqui a gente rouba bastante. Vocês estão roubando, vocês estão ganhando, então? Sim, ninguém sabe como que tá, mas nós tamo aí firme. Ô, vocês estão contando o placar? Porque a Arinalva falou pra mim que eles estão roubando, mas não sabe quando que tá o placar, não. É, a gente que tá ganhando, ué. Tá de quanto aí? Ah, de muitos. Tá tipo, 7x0 pra gente já. 7x0, quase um Brasil contra a Alemanha? É, tem que deixar ele fazer um ponto, então. Deixa ele fazer um. Tem que deixar ele fazer um. Vamos botar ordem aqui que o juiz chegou, o juiz chegou. Agora é o seguinte, vai começar a contagem, hein? Beleza, vamos lá? Como é que você conseguiu esse feito? Muito treinamento. Muito treinamento. Você atrasou o jogo só 15 minutos, tá até agora lá tentando tirar a bola. Tem que ter um descanso pessoal, o pessoal tava muito cansado, precisava descansar um pouquinho. Que isso, hein? O calor que já tava grande parece que aumentou. O jeito é continuar as atividades na água. Ô, Neco, a diversão não pode parar. E agora? O que que vai rolar aqui? Nós vamos fazer uma queima na água, né? Uma brincadeira de queima, só que a parte da água aqui. São três toques. Três toques e um corte. Perfeito. Né? Fechou? E você vai participar. Bora lá? Bora, 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 bora. Só que é o seguinte, me dá isso aqui que eu vou ser o repórter e você vai ser o atleta. Vambora, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Vamos lá. Vamos lá. Boa! Valeu, corre! Valeu, corre! Para fechar o dia, adquirimos passaporte para uma espécie de Rock in Rio Araguaia. Segue viagem e o próprio trajeto de lancha já é o maior barato. Aqui nós estamos a uma velocidade de 41 milhas, que equivale a 20 km por hora. Tem que ir devagarzinho, na maciota, porque a região é cheia de bancos de areia e de pedaços de pau, troncos de árvore. Tem que ir com calma para não estragar a lancha. Mas a sensação do vento batendo no rosto é maravilhosa. Passamos pelo chamado furo, um braço importante do rio. A natureza com toda a sua exuberância. E que sorte a nossa poder ver de pertinho um casal de jaburu, ave símbolo do Araguaia. Que privilégio ouvir um som bacana assim, num lugar espetacular como esse. Nossa, é especial, principalmente quando a gente está com a família e com os amigos na beira do Araguaia, que é esse paraíso aí que vocês estão vendo. E tem mais, muito mais opções para aproveitar o nosso Araguaia. Mas a gente continua o roteiro em uma próxima reportagem. Bom demais! E aí E aí E aí